Oi, eu sou a Natália Chama e eu, Aline Navarro, somos acadêmicas do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Abapá. E esse é mais um episódio da série Fis em Casa. Vamos iniciar o episódio de hoje respondendo uma pergunta. E é essa aqui, ó. Meninas do Fis em Casa, eu engordei um pouco na quarentena e surgiu uma dor nas costas perto do bumbum. Isso tem a ver com o peso que ganhei? E respondendo a pergunta dessa nossa seguidora, sim. O sobrepeso, a barriguinha dela tem interferência, sim, nessa dor lombar que ela tá sentindo. A gente vai fazer uma pequena demonstração aqui. A mochila tem um pesinho aqui dentro. É como se fosse essa barriguinha que a gente ganhou agora no período da quarentena. Então a Natália vai virar de lado. Com o peso estar na frente, o nosso corpo, ele tende a se projetar para frente. Então as nossas musculaturas da região da lombar precisam se contrair pra que mantenha o nosso corpo ereto. Então quanto mais o pezinho na frente, mais força esses músculos precisarão fazer pra com que a gente fique dessa maneira aqui, que é a maneira correta da gente ficar. Agora a nutricionista Laura Miranda vai dar um recadinho pra gente. Como que a gente pode fazer pra que a gente possa evitar acumular essa gordurinha na região anterior, aqui na barriga, e sofrer dessas dores de lombar. E oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura de Miranda. Eu sou nutricionista formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito da nossa alimentação nesse período de pandemia e a relação com o sobrepeso. Bem pessoal, esses dias de muita incerteza e chuva de informações tem trazido à tona sentimentos como ansiedade, irritabilidade, insônia e até frustração. E esses sentimentos tem trazido duas situações alimentares muito frequentes. A primeira delas é quando as pessoas têm descontado seus sentimentos em cima dos alimentos e muitas vezes esse é um ato não percebido. E a segunda situação que tem acontecido com muita frequência é a falta de visão das pessoas com relação à necessidade de se alimentar com qualidade no período de pandemia. Muitas vezes as pessoas têm lançado frases tipo depois da pandemia eu corro atrás ou por que que eu vou me alimentar bem agora se eu não tô fazendo nenhum exercício físico. E com relação a essas duas situações eu falo que é o momento de você se redescobrir. É o momento de você parar e analisar os hábitos alimentares que você tem tido e qual é a sua relação com a comida. Bem pessoal, pensando nessas duas situações eu venho trazer aqui algumas dicas super básicas que vocês podem incluir no seu dia a dia para promover o seu autoconhecimento alimentar e evitar o sobrepeso. Primeira dica com relação à sua hidratação é essencial você manter ela em dia porque o primeiro sinal de desidratação é a sede e o segundo sinal é o aumento de apetite. Então você pode estar desidratado e descontando os seus sentimentos nos alimentos quando apenas precisar ingerir um pouquinho mais de líquidos. A segunda dica com relação a manter uma rotina noturna. A rotina noturna pode influenciar no seu sono com qualidade e tendo um sono com qualidade você evita o acúmulo de gordura, tá bom? Isso é muito importante. A terceira dica que eu quero dar é de você manter frutas fáceis de serem consumidas à sua vista. Assim evita de você descontar os seus sentimentos em alimentos industrializados, tá bom? A quarta dica que eu quero dar é com relação à sua mastigação. É essencial você exercer ela com efetividade porque quando mastigamos adequadamente enviamos um sinal para o nosso cérebro que estamos ingerindo alimentos e com o tempo o nosso cérebro envia sinais para o nosso estômago de saciedade e aí que você vai se sentir satisfeito. E a última dica que eu quero dar é de você incluir alimentos integrais na sua alimentação porque os alimentos integrais são ricos em fibras que também ajudam na saciedade. Ah pessoal, e lembrem que as nutricionistas estão podendo exercer a profissão por via online, remotamente, de acordo com uma resolução publicada pelo Conselho Federal de Nutricionistas. Então, se vocês precisarem de um auxílio, é só buscar por uma nutricionista. Então, nos vemos no próximo episódio. Tchau!